E é por aqui que a gente inicia o vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou cumprir a promessa que eu tinha falado com vocês sobre ir na Ilha Misteriosa, só que sozinho, mano. Da outra vez que a gente foi, eu fui com mais uma pessoa, mas hoje a gente vai lá na ilha sozinho, mano. Eu vou atravessar lá pro outro lado sozinho. Eu não sei se tem gente na ilha, tem uma galera ali, mas eu não sei se eles vão atravessar. Vamos tentar atravessar, vamos sozinho lá e vamos ver como que tá o negócio lá. Porque já faz um tempinho já que a gente foi lá. Vamos torcendo, agora a maré tá um pouco baixa e dá pra gente passar por causa das pedras, mano. Mas daqui a pouco já sobe, então eu tenho que ir bem rápido antes que suba a maré e a gente não consiga voltar, daí eu tenho que voltar nadando. Vocês estão vendo, eu já tenho areia e a maré tá baixa, mano. Mas daqui a pouco a maré vai começar a subir. Vamos torcer que não suba na hora que eu estiver lá do outro lado da ilha, né, mano. Eu já tô vendo que tem gente no outro lado da ilha. Não sei como que vai ser, mano. Meu Deus do céu, é a primeira vez que eu tô indo sozinho na ilha. E agora, mano, tô com medo aí, ó. Tá começando a subir a maré. Será que vai dar boa isso daí, tio? Ele tem que ser rápido demais aqui, senão a gente vai acabar ficando preso lá do outro lado, mano. Não sei nem... É verdade, você não sei. Não sei, vai dar pra passar aí, ó. A gente tá enchendo. Dá pra não escorregar aqui, né? Será que eu vou? Ou desisto no meio do caminho, e agora? Olha, tio, eu vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar. Vamos com o abate, né? Se não é não arriscar, nada dá certo, né? Então bora, bora. Acabei de passar. A gente vai ter que voltar um pouco mais rápido, senão a gente não vai conseguir voltar. Tico, tô ficando meio preocupado. Mas bora, tico. Atravessamos a parte mais difícil. Olha lá. Agora vamos entrar aqui na ilha. Tem gente mesmo aqui do outro lado. Eu já vi, tem gente com caiaque lá, andando, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Dá um zoom aqui, olha lá. A galera andando de caiaque. Tem uma galera ali na ilha ali. Vamos ver como que tá do outro lado lá, porque o outro lado da ilha é bonito, hein, mano. Pra quem não sabe, a ilha é tipo, é um morro e do outro lado lá tem uma parte pro mar aberto. Então aquela parte ali é bonita pra caramba. Vamos começar a caminhada. Tem uma galera ali atrás, a galera disse que parece que não passou ninguém hoje ainda, mano. O mato já deu uma subida, tio. Bora. Agora, agora a gente já passou, agora já vai ter que ir, né? Não tem mais volta. Meio de cobre, lagarto, nesses matos, mano. Da outra vez que a gente viu, a gente viu um monte de bicho, mano. Mas aí, olha o naipo desse subidono. Ai, já tá malto pra caramba, tio. Bora, bora. Agora a nossa caminhada. Daqui a pouco a gente chega lá. Já tô morrendo, tô fora de forma. Isso aqui de noite deve ser um breu, hein? Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu vou botar aqui de noite, mano. A noite deve ser louca isso aqui, hein? Só que de noite eu não volto sozinho, não, tio. Acho que não tem as moral, não. É, vamos seguir a trilha aqui. Perdi a tua trilha, pode ter uma árvore caída ali, ó. Mas é, dá pra ver certinho a trilha. Bora. Vamos que vamos. Vou falar pra vocês, mano. Eu tava vasculhando no mapa, aqui em volta, e eu achei uma praia secreta. Atrás do morro, ali atrás. Eu tô pensando em ir lá, mano. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham da gente ir lá nessa praia secreta? Aí. Acho que a subida, a gente já subiu tudo. Agora não vai ver, tá alto pra caramba. Vocês vão ver o bancão aqui pra baixo. E também. Agora é só plano. E aí a gente vai chegar lá do outro lado, mano. Quando a gente chega lá do outro lado, já vai começar a descer. Na verdade, já vai começar a descer aqui, ó. Já é uma descida. É bora. Vamos ver se o farol tá lá ainda. Quem lembra da lenda do farol? A gente vê que eu já gravei um monte... Eu já cheguei a vir nessa ilha aqui pra gente gravar a série do farol, mano. Mas eu acho que a gente já tá chegando perto já. Vamos caminhar pra baixo. Aí. Eu tô andando meio rápido porque eu tô com medo da marinha e cheio de volta e eu não consegui voltar, tio. Mas a gente vai ter que voltar nadando. Eu tô cheio de coisa. Como que eu vou voltar nadando com o celular, com um monte de coisa? Mas chegamos. Já tô vendo o farol ali na frente. Ali o farol. Não sei se vocês conseguem ver. Mano. Chegamos do outro lado da ilha. Sozinho. Meu Deus do céu, o tamanho da aranha, tio. Mas aí, o farolzão tá aí. Deveu uma boa desmatada aqui, hein? Caiu um monte de árvore. Só não sei se alguém que veio aqui e tirou. Ou foi o vento, né? Porque o vento pega de cheio quando dá tempestade aqui, hein? Aí. Abriu a porta do... do negócio. Ih, mano. Não dá mais pra ir lá pra baixo, não. Olha aí. Olha o tamanho do... Será que foi o vento que derrubou isso, tio? Eu queria mesmo ir lá ver, né? Só que fecharam os caminhos, mano. Será que não dá pra ir lá mais? E agora? Fez a dúvida, mano. Mano, aqui tá fechado. Não dá mais pra ir. O mar tá ali atrás. Antes a gente passava um caminho aqui e descia aqui, mano. Mas aí, será que dá pra ir ainda? Vamos tentar. Vamos enfiar aqui nesse meio aqui pra ver o que acontece. Tomara que não tem nenhum bicho. É, mano. É o maior erro ali. Eu acho que não dá mais pra passar aqui, não. Olha lá. É. Dá pra passar ali, mano. Olha a altura que a gente tá aqui do mar. A gente tá alto pra caramba. Cara, tinha uma aranha gigante em mim, tio. E eu não tinha visto. Mas aí. Não consegui passar. Queria mesmo ir lá, né, mano? Só que pelo jeito não vai dar, não. Não sei pra onde a gente vai ter que ir agora. Mas eu fiquei de cara, mano. Tipo, destruição total aqui na ilha, hein. Não sabia que tava desse jeito, tio. Fiquei de cara agora. Como eu vim sozinho, eu não sei o que aconteceu na ilha, né, mano? Pra tá tudo destruído desse jeito. Olha as árvores tudo caído. Olha essa raiz, mano. Levantada, tio. Será que isso aqui foi o vento? Olha as árvores aqui tudo quebradas. Mano, eu não faço a menor ideia do que aconteceu aqui. Mas eu não vou ficar sozinho aqui, não. Eu não sei o que aconteceu, como eu falei pra vocês. Vamos vazar. Outro dia eu volto. Eu vou tentar procurar mais informação sobre o que aconteceu que tá tudo, mano. Tudo destruído. Tem muita árvore cortada, muita árvore quebrada. Bem, acho que eu vou chamar o Wagner. Vou perguntar se ele sabe alguma coisa sobre o que aconteceu na ilha, mano. Nem sei se ele veio aqui depois daquela vez que a gente veio gravar. Pra quem não sabe quem que é o Wagner, o Wagner é quem veio com a gente da vez passada aqui na ilha, mano. Pra gravar. Eu não sei se ele sabe o que aconteceu aqui, mano. Que tá tudo quebrado. Tá ficando cabreiro já, mano. A situação do negócio. Cheio de tê de aranha, mano. Não sei não se tem uma aranha em mim, caralho. Olha, cheio de tê de. Enfim, mano. Eu tô ficando meio cabreiro. É de dia, né? Mas que nem eu falei pra vocês, bagulho. É sinistro, tio. À noite. Não sei se você tem coragem de voltar aqui não, hein? Mas deixa aí nos comentários. Não vai juntar uma galera pra voltar aqui de noite. É só, hein, galera. Porque eu vou voltar sozinho aqui. Não esquece, mano. Vou pegar a trilhazinha aqui agora. E vamos vazar da ilha. O negócio foi destruição total, mano. Fiquei de cara. Mas ali, pelo jeito, não foi tempestade não, mano. Andando umas tempestades esse dia atrás. Mas ali, pelo jeito, foi alguém que foi ali mesmo e derrubou tudo, tio. Mas como que a pessoa vai derrubar tudo aquilo ali? Se é um trator, se é uma máquina. Não tem como chegar uma máquina, um trator aqui. Se o cara derrubou no machado, mano. Mas o cara tem que ser foda pra derrubar aquele tamanho daquelas árvores do machado, hein? Eu vou descer aqui agora. Já vai começar a descer a trilha. Na hora que nós chegar lá embaixo, eu volto com vocês, mano. É, já vou ver. Já estamos aqui embaixo. Em terra firme, né? Porque lá em cima eu tava cabreiro o negócio. Vamos lá, vamos começar a atravessar de volta. E torcer pra maré não ter enchido, né, mano? Não dá nem pra ver daqui. Mas vamos torcer que a gente consiga voltar rapidão. E é isso daí, mano. Que nem eu falei pra vocês. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu volte de novo pra gente ver o que aconteceu certinho. Eu quero voltar lá pro outro lado, mano. O outro lado lá é muito bonito. É muito estesão as coisas lá do outro lado. Mas enfim, mano. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Não deu. Não sei como planejado, né? Como eu queria gravar esse vídeo. Mas o próximo eu tenho certeza que vai dar certo. Porque hoje o negócio tava um caos lá. Vocês viram, né, mano? A gente vai ter que tentar ir uma rota alternativa, mano. A gente não vai mais conseguir pelo meio da trilha. A gente vai ter que ir ou por esse canto aqui ou pelo canto de lá, mano. Mas enfim, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, já deixa o like aí embaixo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo também. Até o próximo vídeo. E falou, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho